Tô aqui já preparando o nosso café da manhã, aí a gente tem comido queijo quente, que eu boto banana, queijo e eu esquento na frigideira, aí fica uma delícia. Eu vou terminar aqui. Olha só o que eles gostam. Masha, senta. Masha ficou assim porque ela fez o exame ontem. Boa menina. Ela tá com o rostinho todo amarelo. Masha, aqui ó, todo amarelo. Aí eu passo um pão e Roberto, ele não... a gente, quer dizer, nós dois, né? A gente não come muito de manhã. Então eu passo ao meio e esse pão fica pra nós dois. Que a gente almoça cedo também, a gente almoça meio dia. Então, gente, quem me acompanha lá no Instagram já sabe. A Masha, ela tá com o olho machucado, vermelho, né? Já tem muito tempo. A gente tá tentando tratar, só que nunca descobre a causa. Aí eu tô tendo que passar um monte de coisa nela, então, vários remédios. Aí agora eu, de manhã, tenho que passar de manhã e a noite. E aí tem que dar remédio também. Vem cá, Masha, olha só. Gente, ela é muito tranquila de dar remédio. Olha isso. Isso aqui é um remédio de humano, normal, assim, comprimido. Aí você bota assim, ó. Não, pupilo, você não. Gente, esse cachorro parece que passa fome. Que que é isso, gente? Aí, já comeu. Muito bem, muito bem. Você tá querendo mais, remédio? Não. É isso, parece que os dois passam fome. Pupilo toma esses remédios também. É tipo um biscoitinho, é manipulado. Aí é tipo um biscoitinho. Porque ele é muito pequenininho. Aí, esses remédios não tem nem como... Mesmo se partir em quatro, o da farmácia ainda fica alta a dosagem pra ele. Então, e tem uns que são também misturados e tal. Aí eu... Aí ele adora esse biscoitinho. Aqui, bonito. Muito bem, rapaz. Muito bem. Muito bem, né? Gente, acabou de chegar as tijolinhas do projeto do escritório. O pessoal tá lá colocando. Chegou muito rápido. Eu comprei essa semana e chegou. Tudo que eu comprei pro escritório. Eu comprei essa semana e já chegou. Eu comprei essa semana e já chegou. Gente, seguinte. O que acontece? Vinha uma pessoa da faxina aqui. E aí ela acabou desmarcando em cima da hora com a gente. E aí a gente vai ter que limpar a casa. Mas... Enfim, eu vou limpar só. Tirar... Passar um aspirador aqui. eu não vou passar pano nem nada porque a gente vai ver se vem outra pessoa aqui, a pessoa que sempre vem da página pra gente mas enfim, eu já arrumei aqui a cama troquei a roupa de cama e eu vou arrumar aqui porque tá cheio de toalha pra dobrar deixa eu mostrar pra vocês a situação olha aqui a situação, só isso aqui que é minha roupa, mas é tudo toalha pra dobrar, só que é de perto né, com uma blusinha dele mas enfim, partiu dobrar isso aí no meu Instagram já tem até eu já mostrei como que eu dobro as toalhas aí eu deixei lá nos destaques se vocês quiserem ver mais detalhes assim, e agora eu vou dobrar mais rapidinho aí o que eu faço, eu vou eu dobro as toalhas aqui e como fica tudo manquinho alto a parte que eu guardo as toalhas aí eu deixo aqui em cima da cama que o meu marido guardar depois a gente tava querendo comprar um armário pra deixar a roupa de cama e toalha porque aqui o único espaço que sobrou é bem lá no alto e aí eu não canto e aí ele que guarda e aí ele vai baguncha mas não gosta, enfim da arrumação dele mesmo eu deixando assim ele vai conseguir descrimir o robo enfim, a gente tava querendo comprar um armarizinho pra deixar lá embaixo só pra eles pra roupa de cama pra roupa de trigo, né que os solos em viagem tem gente aqui do Rio de Janeiro então trio de verdade nunca nem fez ai, acabei de dar uma realizada aqui pra ser estourador já tô aqui suando então gente, seguinte peguei aqui, isso danada porque tava latindo pra todo mundo ali mas tem uma novidade que já, na verdade deve estar no título do vídeo a gente vai colocar uma fechadura eletrônica olha aí que pessoal a gente vai colocar uma fechadura eletrônica obrigada eu tinha não tinha muita vontade Beto sempre gostou dessas tecnologias mas eu achava que não seria muito seguro mas aí eu tava procurando porque a gente mora em casa aí eu tava procurando sobre e vi que a fechadura de embutir ela é mais segura do que a de sobrepor a de sobrepor realmente não é muito mas aí a gente se animou de colocar e tal e eu comecei a pesquisar sobre porque eu quando eu quero uma coisa eu fico pesquisando muito e aí eu comecei a ver vídeo de como instala porque eu tenho essa mania tipo, se a pessoa vem aqui fazer um serviço eu não tenho uma noção de como faz aquele serviço sabe enfim então eu comecei a ver vídeo de como instalava pra saber se era muito complicado e tal e aí eu comecei a me animar e eu tava vendo as fechaduras da Samsung aí a gente foi na Leroy e na Leroy não tinha da Samsung tinha da Intelbras e tinha de uma outra marca chamada Elzist acho que é isso e acabou que a gente começou não conhecia essa marca começou a pesquisar e gostou bastante assim é a fechadura que a gente comprou bem completa ela tem digital no caso biometria né que tem senha e tal e uma coisa que eu achei legal nela é que ela é compatível com a Alexa então por exemplo se a gente tiver a casa automatizada e tal pode pode programar pra quando você abrir a porta por exemplo ligar as luzes quando você fechar a porta apagar as luzes então eu achei isso muito legal no caso a gente ainda não tem ainda mas teremos porque é uma coisa que a gente tem muita vontade de ir lá embaixo aqui em cima não mas lá embaixo a gente queria muito porque como é um ambiente todo aberto e maior a noite a gente tem que ir tipo vai aqui apaga a luz vai ali apaga a luz tem que ficar rodando a casa toda pra apagar as luzes e aí se a gente só falasse boa noite Alexa e apagasse tudo seria muito mais prático mas enfim e aí eu tô super animada a gente foi na Leroy comprar as tintas pro projeto do escritório inclusive se você ainda não viu esse projeto eu vou deixar aqui ou aqui não sei o link do vídeo e a gente foi comprar as coisas e aí acabou que a gente nem ia comprar isso agora mas acabamos comprando e na Leroy que eu achei legal aqui já vem quer dizer você já pode contratar a instalação então foi o que nós fizemos e nós fomos acho que terça na Leroy e pedimos pra instalar hoje e aí é isso e eu espero que eles venham mesmo que dê tudo certo que consiga instalar e aí eu vou mostrando pra vocês e agora eu vou terminar de organizar essa casa a cozinha aqui tá tensa a situação olha quem já tá ali olha quem tá aqui tá bom aí vamos arrumar esse cabelo? vamos? vamos? quer não? 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 olha que lindo pessoal gente isso aqui esse amarelo é porque a Mesh fez um exame que acaba sujando o pelinho no olho que é um colírio amarelo e olha só tadinha aí ela vai tomar banho terça-feira só mas vai ficar assim até terça-feira com essa carinha de suja tadinha chegou tão bonita no médico né? e saiu assim que dó aqui tá tudo arrumado mas aí você chega ou não o Beto desce com isso depois e arruma o aspirador agora vamos continuar a batalha deve ser aqui gente os tijolinhos depois tem que ir subindo foram esses tá vendo? cada caixa dessa tem meio metro quadrado e aí então eu pedi onze metros quadrados aí é isso ai tô animada pra ver como é que vai ficar esses tijolinhos daqui a pouco eu mostro um pra vocês lá em cima então a cozinha tá assim Beto lavou a louça então tem que e tem louça não lava a louça né? acho que deve tá suja aí tem que guardar isso aqui aqui tem que organizar e esse fogão que tá crítico eu não vou nem chegar muito perto pra não assustar o pior é o fogão gente, isso aqui é o trabalho de lavou a louça mas eu preciso de espaços pra lavar o lixo tá um novo de parte Música Música Tchau. Gente, então, ó, tá tudo aqui secando, depois tem que terminar de arrumar tudo isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, isso aqui foi a pedra da cozinha que caiu, tô esperando o pedreiro vir consertar, e essa aqui é a fechadura, ó, ela tem Wi-Fi, Wi-Fi, biometria, e o que eu achei bem legal é que quando você tem a unha grande, né, algumas são difíceis de você botar digital, mas essa não, porque é bem no, quando você abre assim, no caso eu cortei minha unha esses dias, mas normalmente eu tenho unha grande. Aqui, ó, também dá pra vários tipos de porta, tá vendo, de 3 centímetros e meio até 5 centímetros, ela usa 4 pilhas, e aí eu tava lendo no manual que dura aproximadamente 6 meses, e também que aparece no aplicativo o nível de energia, deixa eu achar aqui, ó, no aplicativo, tá vendo, fica a bateria que tem ainda com as suas pilhas, aí isso é bem legal. E também, ó, você pode colocar um alarme pra quando uma pessoa específica entrar, é, tocar um alarme pra você no seu celular, entendeu? E eu não conhecia essa marca, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tô amando, sério, eu entrei no site deles, tem tanta coisa legal, tem câmera, e aí a câmera, nossa, nossa, é muito legal, depois vocês já, aquela publicidade grátis, vocês podiam me patrocinar, hein, sério, eu tô adorando essa marca, tem várias coisas de segurança, tem até painel de energia solar, meu sonho, mas a câmera é bem legal, porque ela, é, te avisa também no celular quando alguém ultrapassa ali, e ela reconhece só pessoas, e não animais, então, tipo, é, você pode botar lá pra avisar quando aparecer uma pessoa, sabe, e não vai ficar, tipo, é só um cachorro, e ela vai te avisar, e ela acende a luz quando detecta alguém também, e enfim, muito legal, eu fiquei com vontade de botar a câmera também, e também tem pra portão, é, portão e interfone, aí você, eu acho que você pode liberar pelo celular, tipo, e no interfone aparece a câmera no seu celular, o que eu acho muito bom, porque tem interfone que você vê a câmera, né, mas é numa telinha, e tipo, aqui são dois andares, e provavelmente eu não vou estar no cômodo, que eu vou deixar a telinha, porque cada hora eu tô num cômodo, então, quando é pelo celular, isso é muito bom, enfim, eu virei a garota propaganda da marca, olha aqui quem tá aqui comigo, Belito, ele tá sempre aqui, gente, comigo, ele tá sempre um companheiro, agora eu tô esperando o pessoal da Leroy chegar, e já são 11 horas, tá marcado na parte da manhã, ainda tem pra não chegar, chateada. E, gente, outro motivo de eu gostar dessa fechadura da Elsys, é porque a da Samsung, essa parte aqui, era mais ou menos assim, desse tamanho, então ia ficar sobrando, aí ia ter que remendar aqui, a da Elsys, é do tamanho dessa, eu acho que não vai nem aparecer, sabe, remenda, nem nada, e quando a porta é branca, é mais fácil, porque é só passar uma massa branca, e aí vai ficar da cor da porta, só que essa é de madeira, então acho que não ia ficar muito bonito se fosse uma menor, tudo bem que não é algo que atrapalha muito também, né, mas o que eu gostei disso, é que é desse tamanho, só que ela é quadrada. Gente, eles acabaram de ir embora agora, e a gente vai fazer, estamos esquentando ali a comida, que já esfriou, e eu vou fazer uma salada aqui rapidinho, eu deixo tudo pronto assim, um potinho, então fica bem rápido. Ó, como é que ficou, eu fiz a saladinha aqui, e aí pegamos um suco de uva rosada. A gente, eu falei, né, no vídeo, eu acho que dos compras do mês, que a gente ia começar a pedir quentinha, e a gente tá há dois meses já fazendo isso, e foi a melhor coisa, porque é muito cansativo cozinhar todo dia, e essa casa é muito grande, tem muita coisa pra gente fazer, então, tá sendo muito bom, assim, aí a gente pede almoço todo dia, né, e cozinha só no final de semana, mas tem final de semana que a gente pede também, e tá sendo muito melhor, né? Eita, velho, você falou. Foi a melhor decisão que a gente teve. Cadê? Valeu muito a pena. Muito bom. Faço isso também. E também, vai ressaltar, né, porque aqui acaba que sai barato, porque a quentinha é barata, e também porque a gente come pouco, então a gente divide uma quentinha, né? Que aí, se a pessoa for pedir pra duas pessoas, aí talvez já saia meio salgado. Mas enfim, vamos comer aqui. Então, gente, ó, o pedreiro veio aqui, e colocou a pedra de volta no lugar, aí depois a gente vai ter que chamar a marmoraria pra dar um polimento aqui, igual fica aqui, tá vendo? Vai ter que chamar eles. E, tcharam, a fechadura. Acho que tem que tirar o plástico aqui. Vocês são o time o quê? Que tira o plástico ou que deixa? Eu sou o time que tira. Eu já chego tirando o plástico. Ó, vocês estão colocando aqui, ó. Tcharam! Aqui também tem um plástico. Então, gente, aí a fechadura ficou assim, ó. Ela é bem bonita. Eu achei ela bem bonita. Aí você pode fechar, né? E abrir normal aqui. E aí, olha só, deixa eu mostrar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem certinho, ó. Tipo, sobrou um pouquinho só de espaço, mas pouca coisa, assim, do que já tinha. Mas ficou bem certinho. E aí aqui, ó. Eu coloquei a minha digital, né? E olhando de longe, olha só como é que fica bonito. Tipo, parece uma fechadura normal. Eu não achei que... E aí você vem, bota aqui, ó. Ela fala destrancada e entrou. Nossa, a gente tá amando esse fechadura. Super aprovado. Acabou de chegar uma notificação aqui no meu celular falando que alguém acessou. Gente, o que a gente foi fazer? Pedimos comida japonesa. Quer dizer, na verdade, a gente foi lá buscar, porque esse lugar não tava entregando e a gente queria pedir lá hoje. Então, o nome não está daqui a mesa para que não tenha a nossa noite. A gente foi de moto, Olha, uau! Tomara que esteja bom, né? Fiz uma apresentação aqui. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com essa baguncinha aqui, que vai ficar para amanhã. A gente vai comer aqui agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso dia. Qualquer dúvida sobre a maçaneta, pode deixar nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre ela, também pode falar. E é isso. Até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.